Música O estado de Goiás comemora 23 anos sem registro de febre afitosa e quer até 2023 se tornar área livre sem vacinação. A conquista foi comemorada durante evento promovido pelo deputado Jean. 23 anos sem essa endemia, um estado livre de afitosa, que a gente tem uma balança comercial no setor de proteína animal, a carne, equilibrada. Graças ao trabalho de todos que tiveram aqui associados ao governo do estado, foi de 2002 para cá que erradicou a febre afitosa em Goiás e possibilitou esse avanço na produção de carne bovina e nas nossas exportações. Se você tiver afitosa, você não vende sódio, você não vende arroz, você não vende feijão, você não vende carne para o mercado. Não vende frango, ovos, a contaminação é desvastadora. TV Assembleia, informação com credibilidade.